E aí de volta com mais um vídeo, eu fiquei devendo um vídeo da configuração do Retro Orange Pi 2.5 e consequentemente o 2.52 já que é uma atualização boba que eles fizeram entre um e outro a pedidos aqui de um inscrito do canal. Bom, tenha em mãos o seu Orange Pi, esse aqui é o PC, o mais importante, um micro SD. Eu recomendo, se você for jogar Dreamcash, se aventurar com o PSP e com o PS1, tenha de 32 GB para cima. Se você for só até o Neo Geo, Nintendo 64, 16 dá apertado, você vai ter que apagar alguns jogos, você vai ter que selecionar seus jogos de Mami, seus jogos de Game Boy Advance. Neo Geo não, porque o Neo Geo tem que colocar todos, né? Bom, então vamos lá. Vai aqui nesse site, orange314.com barra Retro Orange Pi. Aí você vai descer até aqui, ó, Retro Orange Pi 2.5. Vai clicar aqui e vai abrir as opções referentes ao seu OP, né, ao seu Orange Pi. Se você tem o 2, se você tem o lit, se você tem o 1, se você tem o PC, que é esse daqui, e supõe que você, vamos lá, você tem o PC, clica aqui duas vezes, vai ter as opções. Ainda tem o 2.0 para baixar, o 2.5.1 e o 2.5.2. Clica com a direita e fazer download, beleza? Em breve, o vídeo do Dreamcash, hein? Tô jogando os ROMs dentro do Orange Pi. Aí você vai precisar de dois programas. O SD Formatter. Tá, tá aqui. Com o SD plugado no seu PC, eu uso aqui um Hub. Vai aparecer aqui a opção, né, para você formatar. Você vai aqui, no Format Size Adjustment, dá ON, OK, e manda a bala. Terminou. Aí você vai dar o Exit. Aí você vai no Win32 Disk Major. Assim. Aí você vai selecionar a imagem que você fez o download. Que é o 2.5.2. Abrir. Abriu. E dá o Write aqui. E aí é esperar. Dependendo se o seu cartão for classe 10, é um pouquinho mais rápido do que o classe 4. E aí é esperar. Terminou. Leva para o seu Orange Pi. Ligou na força. Aí você aguarda. Vai aparecer a imagem. Um vídeo. Com o logo do RetroNrgePie. 2.5. Não teve alteração para o 2.5.2. Vai aparecer um vídeo. Com a música do Stranger Things. Da série. Terminou. Ele vai dar a mensagem de... Que está preparando o cartão. Reinicia de novo. Vai aparecer uma imagem bonita que eles montaram. Com o Mega Man. E diversos personagens de milhares de jogos. E pronto. É basicamente você preparar o cartão no seu PC. Colocou no Orange Pi. Ligou na força. Aí você aguarda. Em uns 5 minutos. Que ele prepara tudo. Reinicia. Termina de preparar. E pronto. Plugou o seu controle. E configura o controle. E pronto. Aí você começa a usar. Começa a passar os Rooms. E começa a diversão. Beleza? Branca. Um...